Salve galera, Douglas Banner, te entra com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E a gente veio aqui no posto de gasolina, a gente já conseguiu a moto né, a nova tá galera Muito topzera aí, show de bola tá ó, bem louca E teve mudanças aqui no posto de gasolina tá galera O carro que tava consertando ali agora virou um caça níquel né Eu já fiz um teste nele ali, eu tô com 250 fichas aqui tá, pra poder jogar nele E o que acontece, se caso você não ganhar coisas boas galera, dá pra você limpar dados tá Eu limpei dados pra ver se funcionava, eu gastei 10 fichas Deixa eu upar a moto ali, eu gastei 10 fichas e fiquei com 240 Limpei dados, voltou pra 250 de novo tá Então se você não ganhar prêmios bons, você pode tá limpando dados aí Então digamos aí que é um certo de um bug né É não bug né, que limpar dados aí já é antigo Vamos colocar algumas coisinhas aqui só pra... Caramba, nem upou a moto? Tá acertado, eu preciso chegar no nível 40 Eu não vou colocar motor e essas outras coisas que vai precisar pra fazer as outras... Eu vou ter que vir aqui upar a moto pra poder fazer lá o ferro velho né Que tem que ter no nível 40 e minha moto tá no nível 34 Isso é louco velho, tô vendo que vai ser mó treta Tinha preguiça de vir aqui ó, olha o que aconteceu tá Deixa eu mudar aqui o gráfico aqui, deixa eu ver se tá no mínimo Tá no ultra, deixa eu colocar no mínimo, por isso que deve tá travando um pouco aqui Aqui basicamente é isso tá galera, deixa eu clicar aqui pra mostrar pra vocês ó Tá, eu tô com 250 fichas Ali tem a pontuação aqui do lado, a TV, dá pra você conseguir peças do a TV ali tá Ó, 45, 50, tem as quantidades ali, tem um checkpoint Jackpot né, eu acho, sei lá É, que dá pra você ganhar itens ali melhores, tá E ali do lado aqui é o look, look, look chest Certo? É onde vai vir os prêmios, tá galera É, vamos jogar aqui pra ver se a gente dá sorte, tá Primeiramente eu vou jogar aqui 10, vamos jogar 10 moedas Tá, não veio nada, vamos apostar 20 Não, vamos voltar pro 10, tá Vou deixar no alto aqui pra ver se vem alguma coisa de bom Ó lá, 15 caps Opa É, esse aqui, ele tá devolvendo as nossas fichas, né Ó, 25 fichas Vamos ver se a gente ganha alguma coisa de interessante 25 fichas Tá Aí, é, eu tenho que ver Eu quero aquele, é o look, look, é o look pet, né Que fala, né Vamos ver se a gente dá sorte, tá galera É, ó, 50 Já voltou ali pro, a gente vai subindo, né Bastante, 10 O que não pode é zerar, e se caso zerar e você não ganhar nada de bom, galera É só limpar dados, tá Vamos ver aqui se a gente dá sorte É, então como vai limpar dados O que que eu vou fazer? Eu vou apostar mais, tá Se a gente não ganhar nada aqui 30 10 É, não tá vindo muita coisa não, tá 50 Vamos ver se a gente dá sorte Tem que vir 3 mãozinhas daquela, tá Cadê as 3 mãozinhas? Não tá vindo, tá galera Opa, 50 Aí galera Jackpot Beleza galera Aí como é que funciona isso daqui? Bolada Vire 3 tampinhas idênticas e ganhe um prêmio Tá É, ali tem a peça do ATV C4 M16 E uma placa de alumínio, né Vamos girar isso aqui Opa, não quero M16 não, mano Velho, eu vou nessas 3 do canto aqui Mano, eu não acredito que vai, as 3 do canto Vai vir verde Mano, as 3 do canto veio verde, galera Isso aqui já é programado Isso aqui já é programado, galera Isso aqui já é programado, mano Certeza que é programado isso daqui Tá É, a gente conhece, né Mano, certeza que isso aqui é programado Certeza Ó, tá galera O negócio é o seguinte, né A gente não ganhou praticamente nada aqui, tá Vamos, eu vou voltar aqui no baú Ó, ganhou um M16 e uma ficha Mano, palhaçada, tá Aí o que que eu vou fazer, ó Eu vou simplesmente limpar os dados aqui Deixa eu sair aqui do atos Pra gente tentar de novo, tá galera Então se caso você não ganhar nada Você faz esse procedimento, tá Vou apagar aqui os dados Tá Eu vou voltar no jogo Deixa eu colocar aqui Cadê meu jogo Aqui, beleza E vamos abrir aqui o jogo novamente, tá Aí o bom disso é que vai voltar lá Pra onde a gente iniciou E vai estar nossas fichas de novo, tá galera Então já é um Já é um esquema aí, tá galera Que você não tá vendo em outros canais, tá Não sei se já publicaram Porque a atualização saiu hoje, tá Não sei quando que vai sair esse vídeo Eu vou editar ele É, eu tô editando Eu tô gravando ele aqui agora de tarde, tá Já é É, 13h48 Não sei que horas ele vai pro Pro ar Então eu vou Tentar só a última vez aqui, tá Pra ver se a gente Dá mais sorte do que essa do começo aqui Eu não vou tentar de novo, tá Eu não vou tentar de novo, tá Beleza, e voltamos aqui de novo, tá galera Deixa eu Aqui, colocar no mínimo de novo Tá Ó, salve pra galera do clã aí Opa Tá indo pra lá por quê Vamos tentar lá de novo, tá Pra ver que funciona Nesse caso não der certo É só vir aqui Ó lá, 250 de novo, tá galera Então, limpar dados Funciona, tá Show de bola Deixa eu Colocar aqui no automático Pra ver se a gente dá mais sorte Desta vez, tá Nice days E acabou E acabou, tá galera É, eu vou limpar dados de novo Isso aqui é bem jogo de azar mesmo Tá galera Vou limpar dados de novo E ver se a gente consegue, tá Vou Vou limpar a última vez Pra ver se a gente consegue Um prêmio legal, tá Basta 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 Pensa Basta 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 É Basta Mão saúde Bi Basta Basta E vou finalizar Pra você ver Aqui já foi como se eu tivesse colocado Mano, quantas vezes aqui? 3? Tava com 200 600 moedas, como se eu tivesse gastado aqui E os itens que veio Foi esse, vou limpar dados aqui De novo Voltamos aqui, tá? A última vez A gente vai tentar lá, com 20 também Não senti diferença, parece que veio Pior, tá? Vamos deixar aqui no automático Vamos ver se a gente dá sorte agora Ah, pensei que não ia vir nenhum jackpot Eu não vou limpar meus dados não, tá? Eu não... Vai ser a última vez Vamos ver se a gente tá... Opa, vai vir o verde de novo É programado, galera, tá? É programado isso daqui Programado Vai vir o verde agora, quer ver? Vai vir o verde Vai vir o verde Valei? Programado isso daqui, galera Não gostei Não vou jogar mais, tá? Vou só acabar com essas moedas aqui Só tô jogando essas moedas aqui Porque veio, né? No passe Que eu ganhei aí Mas é... Mano, não gasto dinheiro com isso daqui, tá galera? Furada Não gostei, tá? E vamos pegar aqui a recompensa Vocês viram aí e viram 3 vezes o verde, tá galera? Olha lá, meus itens voltou pra cá E essas fichas aqui servem pra gente poder tá pegando essa moto aqui, tá galera? Mano, mas zoado demais, tá? Esse esquema aqui de... O jogo tá programado pra vir as coisas É o pior, tá? A pior coisa que existe Vou colocar aqui de novo Não vai upar nada, tá? Porque a gente já colocou e viu que não foi nada E é isso, tá galera? Vou finalizar o vídeo aqui, tá? Comentem aí se pra vocês tiverem... Deu mais sorte, tá? Pra mim isso aqui... Não gostei, não sei Tipo... Não gostei, tá galera? Mas comentem aí o que vocês acharam Eu espero vocês no próximo vídeo Falou!